A polícia descobriu um plano de morte contra uma pessoa na região central de Umburatiba, no Vale do Mucuri. É, uma troca de tiros e perseguição entre policiais e criminosos, tudo isso foi registrado, né? O Fantônio Peço chega pra falar disso. Ué, Fantônio, tinha um plano de morte, mas a polícia chegou antes. Nicomédias, a população de Umburatiba, na área central da cidade, foi tomada por um grande susto com a perseguição policial. Militares a pé, perseguindo pessoas e, de repente, uma troca de tiros na área central da cidade. As viaturas, em seguida, seguiram para a zona rural do município. Mas vamos lá, o que aconteceu? De acordo com as informações e levantamentos iniciais, dois cidadãos, possivelmente vindos da Bahia, foram até Umburatiba para matar um desafeto. Há a possibilidade que essas pessoas e essa situação tenha a ver com o tráfico de drogas, ou disputa de território pelo tráfico de drogas na cidade de Umburatiba. E, a partir daí, o que eles não sabiam é que a polícia monitorava essa situação. E, no momento em que os infratores chegaram para executar o seu desafeto, a polícia interviu. Foi uma intervenção. E aí, conseguiu impedir que esse fato acontecesse, mas houve a perseguição, troca de tiros. Agora, veja bem, Nicomédias, à disposição dessas pessoas. Vem da Bahia para atirarem policiais militares em Minas Gerais. Eles fugiram em direção à zona rural. A polícia fez um cerco. Cerco esse que ainda está em andamento. Mas, até agora, eles não foram presos. Já foram identificados, mas não foram presos. E aí, Nicomédias, vamos contar com o disco de denúncia 181. Coloca o curió para cantar aí, Nicomédias. Para que as pessoas possam ajudar a polícia a identificar, localizar esses suspeitos. Embora exista uma facilidade para os infratores, porque a divisa de Minas com Bahia, ali próximo a Umburatiba, não é muito longe, não. Pode ser que eles tenham voltado para a Bahia. Aí, você acha que vão escapar? Não vão, não. Porque aí vai prevalecer aquele acordo da tríplice divisa, Minas, Bahia e Espírito Santo. Então, Minas e Bahia, agora, vão unir forças para identificar quem são essas pessoas, por que elas estavam nessa questão da disputa e, principalmente, prenderam esses infratores, Nicomédias. É questão de mais hora, menos hora ou dia, menos dia. Nós vamos noticiar aqui a prisão dessas pessoas. Com certeza, Fantômio, que a ordem prevaleça aí na divisa dos estados, né? Coloca o criol para cantar aí, Gabigol. 181 é o disco de denúncia. 190 é o número da polícia. Quem tiver informação... Mas que coisa, né, gente? De dia com sol quente, né? Ah, antigamente as pessoas, quando chegavam a viatura, os policiais fardados tinham um certo medo, né? Um certo temor. A palavra mais correta é temor, né? Que é uma reverência. Porque o policial ali não faz nome dele, né? Ele tem um escudo que ele está embaraçando e tal. Ah, tem divisa no braço dele, né? No ombro. Está lá uma foto do Tiradentes, fazendo alusão a que o Estado é que outorgou a ele o poder de polícia para ele atuar ali, né? Não só de forma administrativa, como de forma policial, ostensiva. Não, mas não tem respeito. Ah, eu não sou desse Estado aqui mesmo? Vou plantar fogo. É, vai. Vai.